As agências bancárias ficaram destruídas. Vidros, portas, tudo foi pelos ares. Um cenário devastador. Assustou o baco de balangal, o chão mesmo. Denamite assustou, foi um montão. Pelo baco, eu não conheço não, não entendo. Mas acordou a cidade inteira. A cidade inteira. Os moradores da pacata cidade de Ipameri, na região sudeste de Goiás, ficaram assustados com tantos tiros. Foi assustadora. Muito tiro, muita bomba. Tiro de arma pesada. Nós acordamos, ficamos acordados ouvindo. Muito barulho na cidade. Por incrível que pareça, algumas pessoas ainda saíram às ruas em plena madrugada de terror. Assaltando lá. Assaltando o banco. Nossa, só as rajadas. Olha lá, olha lá. Nossa, só... Você vai tentar fogo. Bandidos fortemente armados assaltaram três bancos, uma agência dos Correios e esta loja no centro da cidade. Esse vídeo do circuito interno da Caixa Econômica Federal mostra o momento em que os criminosos quebram o vidro e entram na agência bancária. O sistema antirroubo é acionado e um jato de fumaça dificulta a visibilidade dentro da agência. Depois de um tempo, os assaltantes desistem. Já o Banco do Brasil, que ainda estava sendo reformado depois do assalto e uma explosão no fim do ano passado, foi completamente destruído. Os moradores de Ipameri disseram que o banco funcionava de forma provisória na agência dos Correios. Por isso, os bandidos também invadiram a unidade. Ainda de acordo com testemunhas, os criminosos, não satisfeitos com o assalto aos bancos, decidiram entrar nessa ótica, que fica a poucos metros das agências bancárias. Eles levaram relógios, pulseiras, enfim, causaram um prejuízo de aproximadamente 40 mil reais. Já é o quarto roubo a essa loja em menos de três anos. É complicado, né? Meu pai e minha mãe a vida inteira trabalhou, lutou para ter isso aqui e agora meu pai já está bem de idade. Ah, e depara com a situação dessa daqui e é bem ruim. Segundo os moradores, mais de 30 criminosos participaram da ação, que teria durado cerca de uma hora. Os bandidos estavam em vários carros e ainda fizeram algumas pessoas de reféns. Foram três reféns que eles fizeram aqui no mototáxi. Eles observaram que eles estavam dentro do banheiro trancado, foram até os mototáxi e fizeram com que os meninos saíssem se viessem para a praça, né? E ficaram rodeando aqui enquanto a ação acontecia. Na fuga, os bandidos bloquearam a GO 330, sentido Goiânia. Eles atiaram fogo nessa caminhonete. De acordo com a polícia, diferente do que os moradores disseram, eram apenas 11 criminosos. Há suspeita de que a quadrilha seja de Minas Gerais. Uma força-tarefa já está investigando o caso. Até um helicóptero da PM foi usado para fazer buscas na região. Estamos tomando todas as providências para elucidar esse crime, para evitar outros.